Com vocês, o craque profeta, Hernanes, olha aí. Uma dúvida, o Hernanes é destro ou é canhoto? As duas coisas, Hernanes é ambidestro. Ontem ele deu show com as duas pernas. Olha o espaço que ele tinha pra driblar e olha como ele se virou bem. Capoeira na roubada de bola. Pedalada muito bonita, característica do Hernanes. Outra jogada linda no finzinho do segundo tempo. E agora com vocês, a palavra do profeta, Hernanes. Meu, sim, a gente tá forte, tá tomando a cara desse time que vai chegar pra disputar realmente o título. Então, é... Coisas velhas já passaram, agora temos que inovar, temos que ser criativos e inventar coisas novas.